Senhoras e senhores vereadores, população de Niterói aqui nas galerias e também estou em casa nos assistindo, funcionário dessa casa em especial, por exemplo, queria ressaltar a importância que está fazendo parte aqui nessas galerias, nessa casa legislativa nessa casa do povo, que muitas das vezes não é levada a sério com a minha casa do povo eu gostaria que fosse uma casa do povo 100% legítima mas eu queria ressaltar aqui no dia de hoje, aqui nesse momento a presença de vários trabalhadores do Comperte de Itaboraí estão aqui presentes, está ali o Gaúcho, está ali o professor Jefferson filiado ao pessoal, está ali a companheira, está ali, enfim, está o Jean enfim, vários trabalhadores aqui que estão há praticamente um mês de greve onde o sindicato pelego, pelego, não reconhece a luta desses trabalhadores em nenhum sentido, é um sindicato que tem lado defender os poderosos sempre defendendo os poderosos e esses trabalhadores, eu estou acompanhando a luta deles as assembleias lá em Itaboraí, eu vejo trabalhadores sofridos muitos deles, eu tenho certeza que essa hora não tem nenhum pão para comer isso é triste no termino século XXI um sindicato que não reconhece a luta de quem trabalha um sindicato pelego pude observar no Ministério Público já fui no Ministério Público três vezes com esses trabalhadores, uma comissão de trabalhadores que foi escolhido e por unanimidade eu tenho certeza que todos escolheram essa comissão porque sabe quem é quem mas o presidente do sindicato não reconhece e enfim já fui vereador Gal em algumas assembleias a última por exemplo, a penúltima eu fiquei vendo lá o presidente do sindicato gente, uma coisa totalmente demagógica o que ele fala o que ele fala perante o Ministério Público é uma coisa e o que ele fala lá perante os trabalhadores é um cara, sinceramente desvio de conduta o Gal falou com muita propriedade desvio de conduta enfim chama, fala até em Deus fala até em Deus quem é o homem daquele para falar isso não respeite os trabalhadores lá no Comperge lá no Galpão que eles trabalham com esse verão chega, pode chegar 55 graus banheiros totalmente imundos imundos e o sindicato não reconhece isso os trabalhadores pediram 15% estão oferecendo 7% é uma covardia é um cara insensível como é que existe uma pessoa dela para tomar conta de um sindicato insensível à luta de quem trabalha nós como presidente da Comissão de Direitos Humanos estivemos presente e relatamos vários tipos de injustiça vários tipos de injustiça inclusive em uma assembleia lá deram tiro os policiais não vou dizer que é policiais segurança armado pelo sindicato deram vários tiros e lamentavelmente dois trabalhadores foram feridos e um está internado até hoje até hoje e os sindicatos não fizeram nada por esses trabalhadores nada prometeram ao Ministério Público Federal que iriam se prestar uma ajuda de solidariedade não fizeram nada os familiares desses trabalhadores que moram você me fala a memória lá no Nordeste não tem nem passagem pra vir e eles comprometeram de ajudá-lo não fizeram nada 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 e é isso é um o Paulo Doado com certeza é um vereador sindicalista também e irá falar disso também porque um presidente sindicato que não tem uma visão de ampliar de jogar jogar limpo com esses trabalhadores e reconhecer a luta dele que é 15% não estou oferecendo 7% 7% isso é uma vergonha mas o governo federal com certeza poderia eliminar todos os tipos de justiça mas não faz não trabalha por esse lado não trabalha por esse lado seria tudo diferente se o governo federal tivesse amor pelas pessoas a quem trabalha de verdade mas nem isso corta aí orçamento da educação orçamento da saúde a todo momento então presidente eu quero deixar o meu repúdio aqui a direção do sindicato do Comperge que administra um sindicato sem ter competência sem ter amor no coração é impestável quem trabalha dessa forma enfim eles tem lado nosso lado do trabalhador é outro lado é o lado do amor é o lado da compreensão é o lado do entendimento e eu tenho certeza que esses trabalhadores unidos como sempre foram até hoje vão vencer essa batalha hoje teve uma reunião no Ministério Público e o Ministério Público ficou de estudar com os outros colegas uma posição para analisar esse tipo de injustiça que está acontecendo lá no Comperge então eu queria saudar mais uma vez esse trabalhador aqui presente o Gaúcho que é um jornalista que batalha enfim uma comissão de 11 trabalhadores e totalmente confiável por quase 30 mil homens que exercem aquela função lá e todos confiem nessa comissão porque é uma comissão ética é uma comissão que tem lado então eu queria saudar a luta de vocês e com certeza amanhã 5 e meia da manhã estarei lá na nova assembleia para nós assistirmos novamente o que vai acontecer esperamos que haja uma notícia favorável e que os 15% sejam reivindicados e que a gente vai começar